Olá, meu nome é Laura, sou licenciada em formagem e tirei no ano passado um curso, uma formação de doula de fim de vida. Entretanto, conheci, tive conhecimento desta formação da Márcia e estou rendida. Tem sido um mergulhar cada vez mais profundo no tema, neste tema dos lutos, que é tão universal a todos nós. A Márcia é uma formadora excepcional, expressa-se de uma maneira fantástica, transmite muito bem o conhecimento todo que tem e aconselho vivamente a quem quiser e quem tiver interesse no tema a fazer esta formação, porque vale mesmo muito, muito a pena. Legenda por Sônia Ruberti